Boa noite, gente! Bem-vindos a mais uma palestra aqui no Projeto Capacitar. Meu nome é Giovanna, eu sou a atual diretora do marketing do Caenque e eu estou acompanhando vocês aqui em todas as palestras do Projeto Capacitar. Então, se você já me viu uma vez aqui, bem-vindo novamente. Eu queria falar um pouco sobre o marketing do Caenque e o que a gente faz, quais são as atribuições do marketing no Caenque. Primeiramente, o que a gente faz é estar divulgando os eventos e todas as atividades relacionadas à engenharia química que a gente faz e que outras comunidades também fazem. E além, é claro, de estar sempre em contato com os alunos pelas redes sociais e enfim. Então, agora eu queria dar a palavra para a Jéssica. Muito obrigada por ter topado. E é isso. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu fiquei muito feliz com o convite. Achei diferente, assim, porque é uma área de exatas, né? Então, compartilhar um pouco da área de humanas aí, de marketing, me incentivou muito. Me cativou muito, né? Bom, hoje, na verdade, a gente vai conversar. Vai ser um bate-papo. Eu quero que vocês sintam a vontade mesmo para conversar, para colocar aqui as perguntas no chat ao lado. Vão ter alguns momentos que eu vou pedir para vocês também colocarem a opinião de vocês, escolherem uma alternativa. Então, eu quero deixar o mais interativo, o mais próximo possível, tá? Queria agradecer muito a Giovanna e a Fernanda, que me fizeram o convite. Achei muito legal mesmo o projeto de vocês com o CA. E, então tá, vamos começar. Vou falar um pouquinho de mim, para vocês saberem, né? Quem está conversando com vocês hoje. Então, vou compartilhar aqui a apresentação. Então, eu já atuo na área de marketing já faz 10 anos, né? Eu já atuei em várias áreas, né? Na área de produtos, na área de marca, na área de eventos, só comunicação. E trabalhei em vários setores. Então, televisão, educacional, a parte de indústria, tecnologia. E sempre muito amplo, assim, né? A minha atuação, a atuação de marketing, ela é bem ampla mesmo, né? E hoje, o meu foco está cada vez mais em atrelar a estratégia ao marketing. A estratégia da empresa, o objetivo empresarial, ao marketing mesmo. Colocar ele, de fato, na prática, usando as ferramentas de marketing. Aqui, eu queria conversar com vocês. Eu queria saber, assim, o que é marketing para você? O que você já ouviu que é marketing, não tem certo e errado? Quero que vocês escrevam aqui no chat do lado. Eu vou dar uma lidinha. Para eu entender, assim, o que vocês já ouviram, já leram a respeito. Vai, vamos lá, pessoal. Coloca aí para mim, rapidinho. Divulgação de uma ideia marca. Legal. O que mais? Divulgação de produto. Bacana. Aê, legal. Forma de vender, oferecer algo. É uma ferramenta de divulgação e apresentação de produto. Marca, até mesmo imagem pessoal. Legal. Divulgação, propaganda. Passar informação de forma fácil. Legal. Conjunto de atividades destinadas a consumidores. Show. Propagar algo de maneira eficiente. Muito bom. Muito bom. Legal. Vocês estão todos alinhados, né? A gente está todo no mesmo caminho. Marketing, realmente, é tudo isso que vocês falaram. É isso e mais algumas coisas que a gente vai ver hoje, né? Então, assim, marketing por definição. O que que é? O marketing envolve a identificação e satisfação das necessidades humanas e sociais. Suprir as necessidades gerando lucro. Então, é isso que vocês falaram. Por exemplo, aqui, ó. Conjunto de atividades destinadas a consumidores. Propagar algo de forma eficiente. Então, isso aqui tem a ver, né? Você vai vender algo para alguém, certo? Então, vai vender um produto, vai vender um serviço. E o marketing também é a atividade, o conjunto de conhecimentos, processo de criar, comunicar, igual vocês falaram bastante sobre divulgação, né? E entregar, trocar ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e sociedade como um todo. Isso torna o marketing grande, né? Parece assim, nossa, vou criar, vou trocar, vou oferecer, vou... Nossa, por onde que eu começo, né? E, afinal de contas, o que que é marketing? Para tentar desmistificar, porque a gente fala assim, ah, marketing é uma palavra em inglês, né? E, às vezes, isso tira um pouco do contexto nosso, do dia a dia, né? A nossa língua portuguesa, o que que seria marketing? Mercadando, né? Se a gente fosse traduzir literalmente. Mas, na verdade, marketing, se a gente separar, marketing é mercado. E o ING, no inglês, é sempre a ação, é o gerúndio, né? Aquilo que está acontecendo. Então, o marketing é a ação do mercado, é a ação das relações de mercado. Então, tudo isso que a gente viu aqui na definição, que é consumidor, cliente, parceiro, sociedade, isso tudo compõe o mercado, né? E que sempre está em movimento. Se a gente pensar aqui numa pizza, isso aqui é uma visão macro. Macro do mercado, né? Então, assim, a gente vai ter clientes, colaboradores, fornecedores, parceiros de negócio, comunidade, concorrentes, governo, meio ambiente, e tem mais ainda, né? Players que atuam dentro do mercado. Aqui eu coloquei os principais. Então, assim, o marketing, ele realmente é muito dinâmico. E ele faz a relação entre todos esses indivíduos, né? Cada fatia dessa, ela vai, uma hora ela vai se relacionar de uma forma, com um outro lado, né? Por exemplo, o cliente vai se comportar com a empresa de uma forma, com uma comunidade de outra. em uma empresa ele vai ser cliente, na outra ele vai ser colaborador. Então, são muito, são relações muito dinâmicas. Por isso que o marketing é esse mercado em movimento o tempo todo. Se a gente pensar mesmo, o exemplo do supermercado, vou trazer aqui, só pra gente fazer uma brincadeira. O supermercado, quando você vai, igual a moça tá aqui na foto, você vai como cliente, certo? Mas, e nas prateleiras você tá vendo um monte de produtos. Cada produto desse, na verdade, é fornecedor do supermercado. E o supermercado é fornecedor nosso, do cliente que faz compra lá. Então, cada hora, a gente inverte os papéis. Nem sempre a gente vai ser só cliente, só fornecedor, né? Muitas vezes, existem alianças que são feitas, né? Parcerias de negócios, que eu coloquei aqui. Porque, por exemplo, eu posso ter um supermercado e eu tenho um parceiro que faz entrega pra mim. Né? Então, isso são os parceiros de negócio. A gente vê que o supermercado, ele faz bem, vamos supor, pra comunidade que ele tá inserido, exatamente porque ele emprega as pessoas ali do lado, né? Ele tem que ver também onde que ele vai despejar o lixo dele. Então, tem a ver. Concorrente. Então, tem o mercado A, tem o supermercado B. E por aí vai. E pra tudo isso funcionar, né? Do mercado, que eu comecei lá longe, grande, né? Avaliando o mercado como um todo, trazendo meio ambiente, política, etc. E como que a gente lida com essas relações, realmente? Por onde que começa, né? É tão vasto, é tão grande? E a gente começa aonde? A gente vai começar pelos fundamentos de marketing. É um mix, né? São os quatro P's. E, recentemente, o pessoal tem colocado quatro novos P's. Os principais são esses quatro primeiros. O produto, preço, praça e promoção. Promoção e propaganda, que normalmente elas andam juntas ali. Mas, com o passar do tempo, a gente viu que era necessário incluir mais. Então, trabalhar pessoas, processos, performance e posicionamento. A gente vai ver aqui os principais, os básicos. Mas, o produto, que é tudo aquilo que a gente consegue vender, né? Gerar um lucro com isso, é uma troca. Preço, que normalmente a gente precisa tomar cuidado. Tanto na hora de formular um produto, pensar em quanto que vai custar aquela matéria-prima, qual que é a margem de lucratividade que vai ter, né? O preço, ele é composto por várias, várias coisas, né? Não só o custo também. A gente sempre tem que pensar na margem, em quanto que parte desse valor vai ser destinado pra propaganda, ou mesmo pra inovações desse produto. O preço também serve pra estabelecer se é um artigo de luxo, se é um artigo de varejo, mas em conta. A praça, né? A praça, na verdade, ela é aonde você tem os pontos de contato que você tem com o seu cliente, né? Promoção, é todo o esforço de venda, de divulgação, que vocês citaram bastante aqui, né? E pessoas, as pessoas tanto dentro da empresa, na equipe de marketing, na equipe de projetos, que compõem mesmo a empresa como um todo, quanto as pessoas, aquelas que você quer atingir, né? Aquelas que você quer atender, que a gente chama de público-alvo. Os processos. O marketing tem bastante processo, né? Muitas ferramentas, formas, métodos de realizar as coisas. E isso tinha que ser estabelecido, de fato, né? Entrar como algo necessário mesmo, um pilar do marketing. A performance, que a gente precisa saber. Aquelas ações, elas estão funcionando? Aquilo que eu tô fazendo? Aquela divulgação? Eu divulguei certo, trouxe retorno. O retorno que eu queria era de imagem, era de relacionamento, era de retorno de financeiro mesmo. Então, eu preciso mensurar isso. E eu tenho que criar ferramentas e também criar indicadores pra eu acompanhar isso. E o posicionamento, que entra muita parte de branding, que é onde a gente... O branding, o que ele é? A gestão da marca, né? É tornar a empresa uma pessoa, né? E a partir disso, a empresa como pessoa, ela tem personalidade. Ela tem valores, né? Ela tem princípios. Então, isso compõe todo o posicionamento. Ah, eu... vamos supor... vou dar um exemplo aqui. McDonald's. McDonald's, ele tem um posicionamento bem definido. Ele tem um público família, é um valor custo-benefício bom, não é um valor alto. Entra todas aquelas coisas de drive-thru, conveniência, né? Então, isso tudo também faz parte do posicionamento. E eu olhando aqui a atuação um pouco do engenheiro, né? De vocês, engenheiros químicos, eu achei legal porque tem coisas que a gente tem em comum. Né? Então, vocês fazem muito, estudam muito a parte de materiais, né? Estudam física, química, como que as coisas funcionam, acontecem. Tem também a parte de processos, porque tem a parte de qualidade, né? Tem a parte de performance, porque vocês estão avaliando a todo momento como que cada item está respondendo, né? E pessoas, porque... Tudo, como eu disse, tudo tem pessoas, né? Mesmo dentro de uma empresa, fora de uma empresa, no concorrente, no governo. Em tudo a gente está relacionado com pessoas. E com isso, o que eu queria dizer? Na verdade, eu queria dizer que vocês já estão com um pezinho ali no marketing, né? Vamos... Já está meio caminhando. Tem algumas coisas que a gente tem em comum. Né? E agora só precisa explorar um pouco mais esse lado mesmo, né? Do parte mais de humanas, buscando o comportamento do consumidor e como que as coisas se relacionam entre empresa, cliente, entre professor, aluno, né? E eu vou passar aqui para vocês algumas ideias. Aqui a gente vai ver mais os fundamentos básicos do marketing, né? Que seria assim, produto, a promoção e a propaganda, pessoas e performance. Com isso daqui, você já começa a conseguir lidar melhor com as coisas, né? De marketing. Você começa a prestar atenção, de fato, em como colocar isso em prática, né? Bom, como que funciona? Normalmente, as empresas, elas acabam fazendo igual o número um. Então, elas começam com a propaganda, divulgam, 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 divulgam. Tem um produto que está mais ou menos, não pensaram direito, às vezes, no produto e esquecem do cliente. E aí, depois, chega no final do mês, a equipe de vendas não bate meta. Equipe de vendas não bate meta. A equipe de vendas não bate meta. É porque a ordem está invertida, né? A mesma coisa, tem empresas que investem um monte em produto. Faz o produto lindo, né? Ou mesmo, vamos colocar aqui, você pode fazer o produto que você quiser. Vamos supor, um blush que brilha no escuro. Nossa, que interessante isso. Mas como que isso, na prática, funcionaria? Eu tenho quem compre? Não tem quem compre. Talvez eu tenha quem compre. E aí, se dedicar demais no produto, depois oferece para as pessoas, e aí que vai fazer propaganda. Também não dá muito certo. O certo é sempre você pensar nas pessoas, elaborar um produto para elas, e então fazer a divulgação. As pessoas sempre vem em primeiro lugar, sempre lembrando daquilo que eu falei. A empresa é feita com pessoas, o cliente é uma pessoa, o fornecedor é uma pessoa. Então, assim, a gente tem que pensar no que é bom para ela, né? Às vezes, nossa, na faculdade de marketing, a gente tinha várias ideias interessantes, muito criativas. Mas não tinha, não tinha apelo comercial, não é nem só a questão de venda em si. Mas vamos pensar assim, se não tem quem precise, por que eu estou criando? Vamos supor que fosse de graça, não estou cobrando nada. Mas se eu faço um produto que não atende aquela pessoa, esse produto vai ficar na minha prateleira, né? Bom, aqui eu peguei um pouco do que está no site lá de vocês, para a gente conversar. Tentar, eu vou tentar fazer uma ponte entre o marketing e a atuação de vocês, né? Pelo que eu pude perceber, vocês estão muito ligados na parte industrial. Então, como eu te falei, como eu falei para vocês, a gente faz, sempre tem que pensar na pessoa, né? Seja na área acadêmica, igual vocês colocaram. Então, o que eu trouxe aqui? Esse, eu não sei se vocês já viram, mas é um mapa da empatia. É um canvas de persona, que a gente chama na minha área, né? E o que ele faz? Ele faz você olhar de fato para o cliente. Então, aqui, por exemplo, o engenheiro químico que vai dar aula, que é professor, quem que é o público-alvo dele? É o aluno, né? E aí, por exemplo, como que eu, para eu ser um bom professor, para eu ser o melhor que eu posso, e atender as expectativas dos meus alunos, eu tenho que tentar pensar como o meu aluno, né? Enxergar as coisas como o meu aluno. Então, aqui nesse canvas, é bem legal, porque ele traz as perguntas já. Então, assim, eu vou dar aula para a faculdade de engenharia química, então, normalmente vão ser alunos aí a partir de 17 anos. O que normalmente eles veem? Ah, eles estão sempre assistindo Netflix, YouTube, os amigos deles são, podem ser mais estudiosos, ou podem ser mais descolados. O que é mais comum no cotidiano dele? Ah, ele vê revistas, ele vê, o que mais? Ele gosta de ler, pesquisa, o que ele pensa, o que ele sente? Então, ah, ele pensa que se for para trabalhar, tem que ser com, tem que ter um propósito maior. Ele quer ser um engenheiro químico que cuida do meio ambiente para ajudar o meio ambiente, né? Quais são os seus sonhos? Ah, de ser reconhecido por uma invenção que ele fez, algo que ele descobriu. O que ele ouve? Ouve música, ouve opinião de influenciadores da internet, as marcas favoritas. Pode ser Nike, não sei. Aí vocês vão tentando pensar aí com vocês mesmos. O que que ele fala, o que que ele faz? Então, ele fala às vezes com gíria, fala, quando ele vai escrever, ele escreve abreviado, gosta de passar o tempo com os amigos, ou gosta de fazer parte de voluntariado, gosta de, quer fazer parte do Kaenke, né? E quais são as dores dele? Então, assim, o que que seriam as dores de um aluno? Ele tem medo, às vezes, de não passar na prova, de não dar conta de estudar muito, da matéria ser difícil. Então, o professor, quando pensa, se vocês escolherem a área acadêmica, vocês, como professores, já podem pensar assim, né? Ah, eu vou tentar falar, tentar desmistificar ali as palavras técnicas, vou tentar começar com aulas mais dinâmicas e depois eu pego o conteúdo mais difícil, né? E por aí vai. E quais são as necessidades? Aonde que o meu aluno quer chegar? Ah, ele quer trabalhar numa multinacional? Ele quer trabalhar numa, num setor do governo, né? Ele quer ser reconhecido, quer apresentar uma tese, escrever um artigo pra uma revista. Então, aí você vai pensando, assim, como que eu posso ajudar esse meu aluno também a conquistar, né? A esses sonhos e a suprir essas necessidades. Aí eu trouxe um outro exemplo, que é de um engenheiro químico que tá na indústria. Então, quando o engenheiro químico tá na indústria, quem que é o cliente dele, né? Quem que é a persona dele? A persona dele, normalmente, pode ser um outro setor, pode ser que seja, se você é um analista, a sua persona também pode ser seu chefe, né? Mas se você estiver produzindo, fazendo produtos, você vai ter que pensar também em quem que é o seu cliente lá fora. Pra quem que se destina esse produto que você tá pensando? Né? Então, porque se você, igual, vocês analisam a física, né? Tem, eu vi ali que tinha física, química, tinha bastante coisas, assim, da área de pesquisa, de cálculo, né? Tudo pra verificar se o produto vai funcionar, se a ideia que seja da pesquisa, tudo pra ver se aquilo vai combinar, vai dar certo no final e vai construir algo, né? E, então, assim, muitas vezes pode até ser, eu acho, eu acredito, né? Que vai chegar já meio pronto pra vocês isso. Ó, é um produto X, né? Aqui tá a ficha técnica dele, que a gente pensou que é pra... Fala um produto aí pra mim. Que produto que vocês acham legal? Shampoo? Cosme? Legal. Cerveja? Aham, boa. Ah, vamos de... Shampoo, vai. Shampoo vai pra todos. Comida? Comida também é uma boa. Então, shampoo. Esse shampoo, primeiro, vai ser pra nenê ou vai ser pra adulto? Se for pra nenê, eu preciso pensar se o ingrediente não vai arder o olho do nenê, né? Se não for, ok. Então, vamos partir pra outra questão. Então, assim, vamos supor, um shampoo pra cabelos secos, né? Que ele já até fala pra que que ele serve. Então, ele normalmente pode ser pra homem ou mulher. O que que essa pessoa vê? Aí a gente pode até criar aqui junto. Por exemplo, ah, é uma pessoa que não tem muito tempo de cuidar do cabelo. Ela precisa de algo instantâneo, rápido. E o que que ela vê? Ela vê... Ela vê notícias, ela vê... lê os portais da internet, recebe e-mails com as notícias. O que mais? O que que ela pensa e sente? Ela pensa muito no trabalho dela. Ela se preocupa em trazer resultado. Ela é uma pessoa muito ansiosa, precisa resolver as coisas rápido. O que que ela ouve? Ela ouve notícias no podcast, indo pro trabalho. Ela, às vezes, escuta música. Ela adora a CNN. Tudo que vem de lá, ela assina embaixo, compartilha com os amigos. O que que ela fala? Ela fala de coisas sérias. Ela gosta de coisas, de informação. Não gosta muito de piada. Ela só vai atrás de notícias, de ler artigo. O que que ela faz? Ela tá em grupo de estudos. Ela... Ela hobby, ela só faz. Ela faz yoga pra tentar relaxar. E meditação. Quais são as dores dela? Ela não tem tempo. Ela precisa cuidar do cabelo. O cabelo tá seco. E como que a gente vai fazer isso? Então, é mais ou menos esse canvas aqui. Foi o que eu tentei passar rapidamente com vocês. Mas é isso que a gente vai fazendo. E depois disso? Pra onde que a gente vai? Aqui, a gente chega em outro aspecto da pessoa. Da persona. Porque ali, a gente construiu... Essa última persona foi do consumidor final. Então, eu traduzi uma executiva, às vezes, uma gerente que tá correndo contra o tempo pra fazer as coisas. Mas também existe um outro lado, né? Os clientes, normalmente, a gente divide em dois tipos. O B2C e o B2B. Essa executiva que eu descrevi, ela é B2C. O que que é isso? É business to consumer. Então, é o negócio feito para o consumidor final. E o B2B é o business to business. Então, é de empresa pra empresa. Então, a gente pode pensar que... Igual aqui, né? Tem as duas moças na loja de varejo, né? De roupa. Então, é uma loja dedicada à venda ao consumidor final. Mas, muitas vezes, a gente tem aqueles shoppings ou lojas de atacado. Que eles só vendem pra outras lojas. Normalmente, você só pode comprar se você tiver o CNPJ. Né? Dá um exemplo pra mim de marca que faz negócio empresa com empresa. Cargill. Aham. Clabin. E pra consumidor final? Fala algumas marcas que vendem pra consumidor final. Essa tá fácil, vai. Google. Gross suplementos. Nossa, eu até fiquei curiosa. Depois eu vou pesquisar esse. Johnson. Certo. Coca-Cola. Vichy. Gostei, hein? Nike. Então tá. Aí, agora a gente viu tudo sobre a persona. Porque eu preciso entender pra quem que eu vou oferecer o meu serviço, o meu produto. Né? E aí, agora a gente chegou no produto. Então, eu sei pra quem que eu quero atender, quem eu quero atender, atingir. Então, agora eu vou pensar assim, o que que eu posso oferecer pra essa pessoa? Né? E aqui, o Kotler traz a definição de produto e serviço. É tudo aquilo que pode ser oferecido no mercado para satisfazer uma necessidade ou desejo. Incluindo bens físicos, serviços, experiências, eventos, pessoas, lugares, propriedade, organizações, informações e ideias. Então, aqui, olha como é amplo, né? Aquilo que você pode oferecer. No caso, pessoas, que ele quer dizer aqui, por exemplo, são as pessoas famosas, né? Então, a Gisele Bündchen, por exemplo. A Anitta, a Beyoncé. Enfim, aqui entra aquela parte que vocês falaram também lá no começo, que é da imagem pessoal, né? Então, você pode se colocar como um produto e um serviço. Normalmente, eu falo, principalmente para os profissionais liberais, que eles são o produto. Não tem como eles deixarem de ser... Normalmente, quando você é funcionário, você entra, marca ali seu ponto e vai trabalhar. Aí você está funcionário, entre aspas. Já o profissional liberal, o autônomo, ele é... ele está trabalhando 100% do tempo. Então, tomar cuidado com aquilo que posta, aquilo que compartilha, como posta, como se porta nos lugares. Então, sempre tentar escolher, tanto aquilo que você vai oferecer, ou a empresa que você vai abrir, aonde você vai trabalhar, que tenha mais a ver com você mesmo. Tem que ter coerência com você, né? Isso é bem importante, porque senão é como se você estivesse atuando. Então, eu estou atuando quando eu estou atendendo. Vamos supor, um médico. Ah, eu sou um médico sério, concentrado ali, com o meu paciente. Mas saiu de lá, eu não me importo com essa seriedade toda. Já dei alguns deslizes, já fui pego em blitz, alguma coisa assim. Isso não condiz, né? Então, isso é bem importante a gente entender. Aqui também coloque eventos, né? Então, a gente tem o exemplo do Rock in Rio, Lula Palooza, eventos menores. Até o evento que a gente está, também. Poderia ser um evento que fosse pago, né? Se fosse vendido o ingresso. O produto, ele tem que cumprir algumas coisas, né? A hierarquia de valor, que a gente chama. Então, um produto, por exemplo... Aqui eu até coloquei já os exemplos para ficar mais fácil da gente entender. Então, um produto, ele tem que ter um benefício central. A furadeira, o que ela faz? Furos, né? Se a gente colocar de outra maneira, uma garrafinha de água, ela mata a sede, né? E por aí vai. Então, tem que ter um... O produto, ele tem que ter um benefício central. Se ficar muito difícil de entender o que ele faz, o que ele entrega, tem que rever. Não está muito certo, tem que alinhar. Depois disso, a gente entra no nível básico. Então, por exemplo, eu vou num hotel, igual está aqui. Eu preciso de uma cama, um banheiro, um armário. É o mínimo. É o mínimo que se espera, né? Que tenha um hotel. Aí, ok. Eu sou um hotel, eu tenho cama, banheiro e armário. Mas a minha cama não fica arrumada, a minha toalha, o meu jogo de cama ali, minha toalha não é limpa. Então, eu já estou deixando a desejar. Eu não estou nem sendo esperado. Por isso que, por exemplo, no hotel, a gente tem os níveis de estrela. Então, um hotel, uma estrela, você já espera que não vai ser uma cama tão bem arrumada. Não vai ter aquele serviço de quarto. Um hotel, três estrelas, já melhorou. Um café da manhã, melhor. Tem serviço de quarto. Roupa de cama bonitinha. Cinco estrelas? Aí, até se vocês pesquisarem aí na internet os melhores hotéis do mundo, vocês vão ver que o céu é o limite, né? Para surpreender os clientes. E é exatamente isso. Se a gente colocar no ampliado, eu coloquei aqui o exemplo do celular. Então, o celular quebrou, você já tem a troca garantida dele. A marca mesmo se responsabiliza, né? Mas se a gente trouxer para o hotel, a gente pode pensar. O ampliado é roupa de cama com mil fios egípcios, frutas no café da manhã colhidas na colina, sei lá, do Himalaia. Então, assim, você vai ampliando cada vez mais a percepção de valor do cliente com o produto ou serviço que você está ofertando. E o potencial, normalmente, é quando ele já atingiu todos os níveis, mas você sempre se mantém alerta e atento a fazer as modificações para se manter nessa posição alta de valor ampliado, né? O produto também, ele tem um ciclo de vida. Ele dá uma ideia de quando a gente cria um produto, a criação do produto não está nem aqui, nesse desenho. Ela está antes dessa introdução. Então, por exemplo, a gente pensou lá naquela persona, o shampoo... Ah, vou pegar a cerveja. Vou pegar a cerveja, que é melhor, mais fresquinho. Bom, então tá. Pegamos, vamos pegar a Skol. Então, a Skol, começamos a pensar numa Skol e tal, vou lançar no mercado. Então, normalmente, ela começa devagar, as pessoas vão sabendo aos pouquinhos, vão experimentando, vão comprando mais, porque também existe assim, existe o custo para você fazer a criação, a elaboração do produto, e aí também existe o custo de lançamento. Se for um produto que não tem estudo de mercado, você não tem aquela garantia de que vai ter absorção, que as pessoas vão comprar, então ele vai cada vez mais devagar. Então, a curva, ela se inclina assim. Quanto mais específico for, e mais nichado que a gente fala, vai atender um público muito pequeno, muito específico, então a curva dela é menos acentuada e mais gradativa. Mas, se a gente fica na, que vamos colocar a Skol mesmo, ela começa pequenininha assim, e logo já tem um boom. Por quê? Porque é um produto alimentício, né, uma bebida ali, ela tá, é mais fácil das pessoas comprarem, é um valor aquisitivo, não precisa ter um valor aquisitivo alto, você encontra em todo lugar, é fácil, né, enfim, é um gosto, é bom, e por aí vai. São vários, vários aspectos que a gente colaboram para que essa curva, ela seja mais ascendente. E, o que que acontece? Eu tenho a introdução, beleza, coloquei a Skol, ela tá vendendo, 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 aí ela vai crescendo, 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 e atinge um pico. O pico dela é a maturidade, ela tem duas opções, normalmente. Ou ela pode se manter bastante tempo em maturidade, mas chega uma hora que essa curva, ela vai cair, que ela vai para o declínio. Existem produtos que eles têm que ser extintos no mercado, não tem como salvar, às vezes, a marca ou o próprio produto, e eles vão ter que voltar lá no começo, lá na introdução, lá baixinho, pequenininho. Mas tem produtos que começam a dar um declínio e que a equipe já prevê que pode melhorar se eles derem uma mudada. Se mudar a embalagem, se mudar um pouco da fórmula do produto, se mudar, talvez, o público-alvo, se mudar o posicionamento. E aqui eu trouxe até o exemplo da Skol. O que que aconteceu? Claro que a gente, eu não posso afirmar com toda certeza, mas como a gente é da área de marketing, a gente sabe mais ou menos o que pode ter se passado com a Skol. A Skol vinha numa levada só, fazia já muito tempo, só na Pilsen, só na Pilsen. E as cervejas, as cervejas artesanais começaram a crescer demais, né? E começaram a pegar, começou como um nicho, quase não estava sendo expressivo e, de repente, deu um boom. Todo mundo queria cerveja artesanal, as pessoas estão fazendo cursos de cerveja artesanal em casa, cervejas com sabor mais forte, mais encorpado. Então, o que que a Skol falou? Falou assim, ah, eu não posso perder, né? Eu tenho uma marca forte de anos, eu não vou matar essa marca. Eu posso o quê? Posso falar que a Skol tá diferente, eu posso falar que a Skol tá encorpada também, tem a pegada de cerveja artesanal. E vou lançar então. Pronto, matamos a charada. Ok, vamos fazer a extensão de produto. E aí, a gente volta pro ciclo, mas eu não volto mais aqui na introdução. Eu já volto no crescimento ou maturidade aqui, né? Eu vou estar no meio do caminho. E foi isso que eles fizeram. E deu muito certo, porque ficou bom. Agora a gente chegou no P da propaganda e promoção. A propaganda e promoção são diferentes. A propaganda, ela divulga, né? Ela explica, ela dá um motivo pra pessoa comprar. Já a promoção de vendas, ela oferece um incentivo. Então, em um eu falo compra, porque é bom. E no outro eu falo, olha, eu já experimentei, é legal. Pode comprar e se você comprar, eu ainda te dou um brinde. Então, um vai mais na divulgação, explicando, digamos assim. E o outro vai mais pelo lado de incentivo e de benefício. Por exemplo, esse daqui é uma propaganda. A Skol chegou. Chegou o Skol 360, não estufa e não empapulsa. A cerveja com bebabilidade. Muito bom, né? Adoro as propagandas, eu acho muito bem-humoradas. E aqui, já é uma outra pegada. Parece propaganda, mas não é. Porque, na verdade, esse daqui, ele tá atrelado a um voucher. Então, eles fizeram uma promoção pra não perder esse relacionamento do happy hour, por exemplo. Então, as pessoas entram, compram o voucher, eles incentivam, às vezes, até a própria empresa. Ah, faz um agrado com os seus funcionários e tal. Então, é bem interessante. Então, esse daqui é propaganda e esse daqui é promoção. Agora, a gente chega na performance. A performance, ela... São muitos indicadores de marketing, né? Então, eu vou trazer aqui os principais e vou explicar rapidamente o que são eles. Então, os produtos. Quando eu vou lançar um produto, o que eu preciso... Aliás, quando eu estou fazendo a gestão do portfólio de produtos, o que eu preciso ver? Eu preciso ver qual produto tem maior venda, qual que tem maior rentabilidade, qual que tem maior marca de margem de lucro, qual que tem giro. Por que isso? Porque, às vezes, o próprio... Lembra aqui do ciclo de vida do produto, que tinha um eixo era a venda e o outro era tempo? Então, o eixo da venda, ele também vai me trazer esses indicadores. Então, se a venda está muito baixa, pode ser um indicativo de que o meu produto não vai bem. Pode ser também um indicativo de que eu não estou comunicando o meu produto da forma correta. O ROI, o que ele é? É o retorno sobre o investimento. Ou seja, aquilo que eu investi, quanto que me trouxe de retorno? Eu tenho que fazer essa conta e tem que ser positiva no final. Eu tenho que ter conseguido trazer, empatar ou trazer mais rentabilidade com aquele investimento. Pode ser uma campanha que eu investi muito, ou a questão, por exemplo, desses vouchers. Então, é muito importante ter isso em mente. O market share, por exemplo, é o quanto que eu represento no mercado. Aquele mercado que eu quero atender, aquele mercado que eu quero atingir, o quanto que eu vendi. O quanto que eu... Por exemplo, vamos supor Londrina. Ok, Londrina. Eu sou representante da Skoll, eu vou vender cerveja para o pessoal. Como é que eu faço? Eu vou... Eu sei que eu tenho de 100 estabelecimentos, 50 eu sei que são meus clientes, né? E isso representa o market share. O custom share é assim, o meu cliente, ele poderia... Eu tenho uma parcela só de venda para aquele cliente. Eu posso aumentar. Então, eu vou aumentar as vendas para aquele cliente. Se ele pode comprar 100, por que ele só está comprando 10? Então, eu vou trabalhar isso. O share of mind, ele é a parte que mede a lembrança da marca, né? O quanto que eu estou representando na mente das pessoas. Então, muitas vezes, aqui em Londrina também tem o top of mind. Então, as marcas mais lembradas. Normalmente, são aquelas que mais fazem divulgação, né? Principalmente na TV, né? Então, normalmente, Bombril está a Unilever, está a Omo, né? Que é da Unilever. Tem Nike, tem os bancos. Então, eles sempre estão em alta no share of mind. Ou seja, pensou em banco, quem que você pensa? Ah, no bank. É uma possibilidade. Então, ah, pensou em shampoo. Se eu pensei em shampoo, eu pensei em seda. Se eu pensei em creme, pensei em Vichy. E por aí vai. Eu falo a categoria, a pessoa tem que devolver a marca. E tem outras perguntas que eles fazem e tudo mais. Mas, normalmente, o principal é esse. É saber se a pessoa lembra da sua marca. E tem muitos outros, né? Indicadores de performance para saber se o marketing está dando retorno ou não. Aqui, eu trouxe os quatro, né? Os mais básicos. Mas, para a gente ter resultado, a gente precisa, precisa trabalhar os 8Ps. Que é o produto, preço, praça, promoção, posicionamento, performance, pessoas. A gente precisa deles. Mas, com esses quatro que a gente trabalhou aqui, já dá pra começar a pensar em marketing. E colocar isso em prática. O marketing, ele é muito amplo, né? Ele tem o institucional, o pessoal, o digital, o de causa, o social. Esses são só alguns das áreas de marketing que tem. Tem, pelo menos, uns 83 áreas diferentes de marketing. Mas, não precisa se assustar, né? Eu acredito até que em engenharia possa ter mais. Mas, a questão, assim, o que tem de diferente em cada uma dessas? São poucas coisas, né? Assim, eu posso dizer que, na verdade, o que muda é como esses fundamentos, esse mix de marketing, ele é utilizado. E, quando a gente fala assim, ah, eu tenho marketing digital. No digital, ele já tem uma forma diferente de utilizar esse mix, né? Ah, é o marketing pessoal. É uma forma, já tem um método, né? Como se você pegasse uma sacolinha. Ah, já tem, mais ou menos, o caminho das pedras ali. Você já, você, quando entra, escolhe uma área, você já tem essa metodologia para te ajudar a trabalhar, né? Por isso que é tão amplo, mas, ao mesmo tempo, vocês vão perceber que eles se esbarram. Porque os fundamentos são os mesmos, né? As ferramentas que o marketing trabalha, eu, basicamente, trabalho, eu trabalho muito com canvas, gosto muito. Tenho o canvas, por exemplo, de persona, que é esse que a gente viu. Tenho o de negócios, para vocês abrirem o negócio de vocês. Tenho o de projetos, né? Tenho o design thinking, que usa também esses canvas. Usa também a prototipação, né? Que é você elaborar um produto, o MVP, né? O mínimo viável possível, para você testar e ver se ele é aderente, se ele cumpre com a... Atende as necessidades, né? Eu uso muito o Scrum. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Se vocês não leram, leiam. É excelente. Muda muito, assim, a forma de trabalhar com projetos, com equipe, com processos. Deixa as coisas muito ágeis, né? É um método ágil, né? Então, com certeza, ele atingiu o seu objetivo. Eu uso o Trello, também, para trabalhar. Não sei se vocês já ouviram falar. E eu uso muito o Analytics, que é a análise de dados. Eu uso várias ferramentas, na verdade. Então, para o marketing digital, eu tenho o Google Analytics. Eu tenho análises do Pipedrive, que é o funil de vendas da equipe que eu trabalho. O Analytics, que é muito amplo. Normalmente, você vai precisar de ferramentas. Você pode criar em Excel, usar Power BI. Mas tudo isso você vai precisar de dados, pesquisa, documentar esses dados, né? E isso eu também uso no meu trabalho. Agora, eu queria até compartilhar com vocês, que vocês também podem fazer um Analytics. Uma análise da performance de vocês. Faço um desafio para vocês acessarem esse link aqui, do LinkedIn. Agora. E colocarem a nota de vocês, hein? Então, esse link do LinkedIn é muito legal. Porque ele mostra o quanto que você, como que você está se comportando dentro da rede social. Então, há muito tempo atrás, eu estava, acho que com 32, se eu não me engano. E aí, eu vendo aqui, ó, os indicadores principais, eu falei, não, eu preciso melhorar, né? Daí eu fui comentando mais, interagindo mais com os outros, as outras pessoas no LinkedIn. E isso foi evoluindo, né? E eu acho muito legal isso, porque se vocês estão na faculdade, vocês muito em breve vão sair para o mercado de trabalho. E o LinkedIn, ele não só serve como um currículo, mas para vocês terem relação mesmo de negócios, né? Se colocarem como profissionais. Então, esse link e vocês atualizarem ali o LinkedIn de vocês, e vocês trabalharem com essa ferramenta também, para postar, por exemplo, o artigo que vocês estão escrevendo, ou comentar sobre um projeto que vocês estão fazendo na faculdade. Tudo isso conta, sabe? E ali é o lado mais profissional, né? Não vai ser tanto rede social quanto... Não vai ser tão descontraído, digamos assim, né? Quanto Instagram, Facebook, mas é uma ferramenta muito bacana e que pode gerar muitos frutos para vocês quando vocês forem para o mercado de trabalho, mas vocês não precisam esperar sair da faculdade. Ou seja, podem começar agora. Fica aí meu incentivo. E aqui eu trago algumas dicas de leitura para vocês, que a gente já está chegando ao final da nossa palestrinha, aqui no nosso encontro. E eu deixei, escolhi alguns, né? Esse Comece Pelo Porquê é sensacional. Sério. Ele ajuda em muito. Primeiro, ele é mais destinado à parte de posicionamento, mas ele não está tão atrelado ao marketing. Você consegue trazer para a sua realidade pessoal. Então, você pode aplicar essa ideia que ele traz, essa, pode se chamar de metodologia que ele traz, para uma empresa, para um produto, para você mesmo, e é uma descoberta muito bacana. A lógica do consumo é para entender a pessoa que vai consumir os produtos que vocês vão fazer. Então, aqui ele vai trazer um pouco de neurociência, vai trazer cases reais, né? É uma leitura também muito agradável. Já é um pouco mais técnico, mas é muito legal também, porque envolve muita parte do comportamento humano que é em que se resume tudo isso, né? Todas as nossas trocas aí no mercado com o marketing é comportamento, né? Aqui tem a bíblia do marketing, que é a administração de marketing com o Philip Kotler e Keller, né? O Philip, ele é os dois, na verdade, né? São os pais do marketing que a gente fala. E essa é a bíblia. Então, essa é muito técnica. Eu coloquei aqui a título de curiosidade, mas eu acredito que os outros livros que eu estou indicando para vocês sejam mais legais de ler, de explorar e tal. Mas esse daqui, se vocês tiverem curiosidade, às vezes, de pegar na biblioteca, enfim, ou de achar o PDF, dar uma lida, é legal também, mas é uma leitura bem densa, bem técnica. E aqui, o poder do hábito. Eu acho esse livro muito legal, também fala sobre o comportamento humano. É uma leitura também gostosa de ler. Super recomendo para vocês. E eu agora abro para perguntas. Diferença entre marketing e publicidade. Então, acontece muito essa confusão mesmo. Marketing, ele é bem mais amplo, né? O marketing, ele está... A publicidade, eu vou começar ao contrário. A publicidade, ela está dentro do marketing. Ela está ali junto com o P de promoção e propaganda. Então, muitas vezes, as pessoas confundem marketing com publicidade. Mas não é. A publicidade, ela é focada, principalmente, na parte de comunicação. Em desenvolver campanhas, peças publicitárias. Elas caminham junto, mas não é marketing. O marketing, ele está muito mais no estudo, na estratégia, na elaboração de produto mesmo, na gestão de marca. A publicidade, digamos assim, a publicidade é a vitrine, e o marketing é tudo que tem para dentro da loja. Então, o cheiro que tem na loja, a roupa que está vendendo, o cliente que vai entrar. Entende o que eu quero dizer? Existem critérios que chamem a atenção do cliente? Existem algumas diretrizes básicas, né? Por exemplo, em materiais gráficos, ou qualquer material visual, normalmente a gente coloca a logo da empresa em locais de destaque. E quais são esses locais? Eles são, eles acompanham o nosso fluxo de leitura. Então, começa da esquerda, do topo da esquerda, para a direita. Então, a leitura a gente não faz nesse sentido, né? Então, para eu comunicar meu texto, eu tenho que lembrar disso, e tenho que colocar a minha logo nesses pontos de destaque. Então, no topo superior esquerdo, e no inferior direito, que é onde termina a leitura, que vai ficar a lembrança da marca. Outras coisas, a gente tem sim também, por exemplo, hierarquia de informação. O título, ele tem que estar destacado. Eu tenho que ter... A gente fala de respiro entre uma informação e outra. Eu sempre falo assim, quando a gente quer comunicar muita coisa, a gente não comunica nada. Então, a gente tem que priorizar as informações que a gente quer comunicar para o nosso público-alvo. E sempre tendo em mente de que aquilo que vai chamar a atenção do cliente é aquilo que combina com ele. É aquilo que faz sentido para ele, que está dentro daquele universo todo que a gente viu lá do mapa da empatia, né? Qual a importância do marketing da empresa para o colaborador? Digo mais na área de produtividade do que no ganho. Existe uma área do marketing que a gente chama de endomarketing, que é um marketing voltado para o colaborador. Ou seja, é um marketing que ele faz os comunicados com os colaboradores, faz premiação com o colaborador, ele faz o alinhamento dos funcionários com o objetivo da empresa. Então, esse marketing, ele sempre visa em aproximar o colaborador da empresa, porque às vezes fica distante por conta, às vezes, de muita hierarquia, né? Empresas muito grandes, você tem um organograma muito grande em que as pessoas quase não se comunicam. Então, o endomarketing, ele vai para fazer a comunicação interna, né? Muitas vezes alinhado com o RH, também alinhado com a área de desenvolvimento de produtos, porque, por exemplo, um dos principais clientes que a gente tem são os nossos colaboradores, né? Querendo ou não, eles também são. Então, a gente precisa valorizá-los, né? Então, trazer essa comunicação, muitas vezes fazer campanhas de incentivo, né? Para melhorar a produtividade. Então, a gestão normalmente traz os pontos que precisam ser melhorados ou muitas vezes querem divulgar que eles estão fazendo uma ação social ou querem convocar os colaboradores para fazerem uma ação social conjunta com a empresa, tudo isso o marketing interno faz, né? Ele pode estar envolvido com eventos, com só a parte de comunicação com e-mail marketing ou mesmo com cartazes na empresa, ele pode estar envolvido com brinde, com premiações. Então, isso tudo compõe também o marketing voltado para o colaborador, que também é um cliente da empresa. Quais áreas de conhecimento você indica para se preparar para o mercado de trabalho? Então, as áreas, principalmente essas que eu trouxe aqui, que é do comportamento do consumidor. Então, você entender esses dois que eu trouxe da capinha amarela, você vai entender como as pessoas funcionam, né? E com isso você vai conseguir criar produtos melhores e que atendam às necessidades delas. E também você pode estudar essa parte que eu coloquei lá do comece pelo porquê, que você vai ver que tudo tem que ter um propósito, né? Que ele mostra ali que a sequência é exatamente essa que a gente colocou aqui, né? Muitas vezes a gente pensa no final, que é o produto, mas eu tenho que caminhar antes, eu tenho que fazer algumas etapas antes de chegar no produto em si, né? Vocês vão se diferenciar no mercado entendendo isso, porque na hora de produzir, vocês... Nossa, vocês... Eu olhei ali a grade curricular de vocês, fantástico! Vocês conseguem criar produtos mirabolantes com todos aqueles conhecimentos que vocês adquiriram ao longo e ao longo do tempo não vai ser problema nenhum em criar o produto final, né? Mas a questão sempre, o diferencial é esse produto que eu estou pensando, ele combina com o meu consumidor? E sempre lembrar que a gente pode imaginar que o nosso público-alvo, o nosso cliente, ele pode ser não só aquele que vai comprar meu produto que eu fiz na indústria, mas assim como a gente colocou aqui, o professor, o público final, é o aluno, né? Você trabalhando, às vezes, numa empresa, com processos, quem que são os seus clientes, né? Vai ser o seu gerente diária? Vai ser a diretoria? Vai ser um outro setor? Vai ser o seu cliente final? Vai ser, na verdade, a ISO 9001, né? Não sei, deve ter várias ISOs, né? 9001. Então, eu tenho que sempre pensar qual a quem se destina e aí eu começo fazendo esse caminho contrário. nesse livro, comece pelo porquê, exatamente isso. Por que fazer esse produto? Ah, por quê? Porque ele atende isso, isso, isso. Porque as pessoas precisam dessa ajuda. Porque... Ah, e como que eu vou fazer isso? Ah, eu vou fazer isso através de um produto que ele é acionado através do celular, remoto. Ah, e o que que vai ser? Ah, vai ser um aplicativo. Então, a nossa mente, muitas vezes, ela fica viciada em pensar, porque o produto é o que está visual, né? É muito mais fácil eu pensar, ah, eu vou fazer um copo de plástico com lantejoulas e tal, eu consigo visualizar, né? a parte, o diferencial que vocês podem ter é vocês conseguirem ir para o lado o que eu posso chamar de invisível, né? Que é... que é de vocês irem para o lado das pessoas, de entender as pessoas e assim conseguir produzir um produto melhor. por exemplo, vamos supor que vocês estejam na indústria e tem que produzir, sei lá, uma borracha que vai no carro, não sei, não sei, tá, gente? Vou colocar, mas essa borracha, eu tenho que saber onde que essa borracha vai. Ela vai aguentar lama? Ela vai aguentar calor? Ela vai aguentar ressecar no deserto? Ela vai poder ficar muito tempo exposta ao sol? Ou ela vai derreter? Então, porque eu tenho que entender assim, o meu cliente, ele vai na trilha? Ele vai para deserto? Né? É mais ou menos isso. Olha, a gente realmente tem que conhecer o público-alvo, mas eu vou dar uma dica para vocês. Sabe aquele mapa da empatia que eu mostrei? Vocês podem pegar, por exemplo, se vocês forem fazer um trabalho ou mesmo vocês no CAENC, o que vocês podem fazer? Vocês podem escolher uma pessoa ideal, um público ideal. E aí, vocês vão pegar, por exemplo, assim, de todos os alunos, vamos supor, eu preciso, eu quero saber, o aluno que mais se envolve, mais participa dos eventos, mais está engajado, ele fala do CAENC para todo mundo, eu quero atingir mais pessoas como esse aluno. Então, pega o perfil dele, tanto do LinkedIn, Facebook, Instagram, e estuda usando o mapa da empatia. Né? A mesma coisa vocês podem fazer com o trabalho da faculdade de vocês, se vocês tiverem de desenvolvimento de produto. Então, pega assim, ah, eu quero vender shampoo para, sei lá, jovens da, jovens que jogam futebol e moram em Londrina. Então, pega o perfil dessa pessoa na internet, acha alguém que gosta de futebol de Londrina e tenta fazer um mapa da empatia para vocês irem trabalhando essa habilidade. No começo parece difícil, mas se vocês começarem a trabalhar isso, vocês vão ver que vai desenvolver muito mais rápido. O marketing muda de acordo com o tipo de produto da empresa, do tipo B2B? Certo. O Google, ele atende B2B e B2C, exatamente. Ele atende empresas e atende consumidor final. Ele tem que elaborar estratégias diferentes, comunicações diferentes. Com certeza. não tem como ser a mesma comunicação para os dois. E até mesmo o leque de produtos é um pouco diferente. Quando você entra no Google Business mesmo, que você tem o GSU, você começa a usar o CEO, o Google Ads e etc., você vai ver que é um outro tipo de abordagem. Apesar deles terem a mesma linguagem, mas é um pouco diferente, sim. Um produto que seja destinado a um certo público e não atinge a performance desejada. Quais seriam as opções para otimizar a performance desse produto no mercado a fim de evitar que o produto seja retirado do mercado? Não existe muita fórmula mágica, sabe? A gente vai precisar investigar mesmo. Então, por exemplo, por que esse produto não está atingindo a performance desejada? Primeiro, qual que é a performance desejada? Ela é real ou ela é um ideal inatingível? Porque o que acontece às vezes nas empresas, eles colocam uma meta extraordinária, assim, a meta de chegar na lua, sabe? E às vezes isso frustra também toda a equipe, porque se esperam uma produtividade, um desempenho inatingível, né? Então, assim, está de acordo com a realidade, né? A primeira coisa que eu questionaria é isso. Essa meta, ela foi elaborada pensando que a gente está em retração, né? Em retração de mercado? Essa meta, ela foi elaborada pensando no que desse produto, né? Por que que essa meta, digamos, está tão alta, assim, que não foi atingida? Aí, eu entro no produto. Primeiro, o produto, ele é conhecido? ele já está faz quanto tempo no mercado? Qual que é o histórico de vendas desse produto? Né? Ele já vendeu muito e hoje vende pouco? Ou ele nunca vendeu muito? outra coisa, eu preciso também pensar que esse produto, ele pode estar sendo comunicado de forma errada. Às vezes, é um produto que precisa de um pouco mais de explicação e a minha comunicação não está dando, né? Eu coloquei todos os benefícios do meu produto, de fato, ou eu estou só falando compre sabão porque limpa e faz espuma, né? Então, assim, como que está a minha comunicação, né? Os meus colaboradores sabem para que serve esse meu produto? Eles conhecem o meu produto? Se você fizer essa pergunta e você não souber responder, isso é um sinal de alerta, porque as primeiras pessoas que têm que saber para que serve o produto, como funciona e como abraçar esse produto como um produto bom são os funcionários. Se nem eles acreditam, às vezes, é muito difícil às vezes o cliente acreditar, né? Então, então, aqui a gente já falou, meta realista produto, histórico do produto, né? Saber quando ele foi feito, como que estão as vendas, se aumentou, diminuiu, manteve. Outra coisa, como que está o mercado, né? As tendências. Esse produto, ele vai morrer? Né? No sentido, assim, ele está fadado a fechar, né? Está fadado a não conseguir sobreviver a parte de marketing digital, que tudo está digital, você compra no digital, entrega no digital, conversa no digital, né? Então, assim, tem muitas coisas mudando, né? Indústria 4.0, inteligência das coisas, inteligência artificial, e por aí vai, né? Opa, internet das coisas, eu falei errado. Internet das coisas, inteligência artificial, enfim, são tantas, tantas mudanças que a gente está sofrendo nesse mercado que a gente tem que parar para pensar. Às vezes, eu vou insistir num cavalo azarado, assim, ele não vai durar mesmo muito tempo. Também, a gente tem que pensar na hora de desistir de um produto, existe aquela questão, até que a gente viu da Skol, sabe? Então, assim, eu não desisto, eu não mato ele, sabe? Mas eu dou uma repaginada, eu lanço uma nova linha, uma nova embalagem, dou uma ressuscitada no produto. Outra coisa que tem que ver é se o custo para fazer esse produto, se ele financeiramente está valendo a pena também eu fazer, né? às vezes não está, tem que olhar. Então, o financeiro também entra, que é aquele P do preço, né? É o preço não só para o cliente, mas é o preço que o produto tem mesmo para ser produzido. Às vezes, não dá certo. A matéria-prima que era barata, hoje não é mais, por exemplo. então eu tenho que rever, às vezes vai ficar inviável de produzir. Um beijão, até mais, boa noite para vocês.